Tá tipo com a nossa estala, acabou O nosso dealer ficou sem dor Tava a tentar viver desse amor Mas tipo amor é mesmo a dor E a solução não é guardar rancor Mas tinha os momentos que foram bons Tava a tentar viver desse amor Mas tipo amor é mesmo a dor Já fomos Adão e Eva para isolar Mas outro inferno tá pipocado Ninguém assuma a culpa, deixamos o tempo passar Preferimos ser mudo, o silêncio é falar Tu me irritas facilmente e vice-versa Tantas trocas de palavras distante de ser conversa Abrimos as bocas, só grito na fala Às vezes algo do DJ só ouve e se cala Fingindo cabeça erguida, sofro coração Caiu a ficha e no chão Só vejo a solidão, barvos Sacrificamos o amor, azar do gosto Eu te perdi, tu me perdeste, desfavor Tá tipo com a nossa estala, acabou O nosso dealer ficou sem dor Tava a tentar viver desse amor Mas tipo a cura é mesmo a dor Liberdade é normal, agora é o novo normal Algumas destrapadas, não há socialismo no casal É vitalismo, cada um, cada qual Já não sentimos ciúme, anestesia é passional Tão frio, ninguém quis quebrar o gelo Ninguém quis selo Só um negócio da rancor Mas tinha os momentos que foram bons Tava a tentar viver desse amor Mas tipo a cura é mesmo a dor É o fim Parece mentira, mas é verdade É o fim Parece mentira, mas é verdade Parece mentira, mas é É o fim Parece mentira, mas é verdade É o fim Parece mentira, mas é É o fim Parece mentira, mas é Mas é É o fim É o fim Parece mentira, mas é É o fim Oh, 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 oh